Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que se localiza na Rua Pedro Ivo, 251, no bairro do Borei, aqui em Petrópolis. E hoje nós estamos realizando o nosso painel espírita, que tem como tema o ser imortal. Esse painel espírita acontece sempre no mês de abril, em comemoração ao Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril nós comemoramos a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, no mês de abril nós fazemos esse painel espírita, onde nós abordamos temas muito importantes ligados às questões humanas, as questões que trazem para todos nós, homens, problemas a serem resolvidos. Semana passada nós falamos sobre o suicídio moral. Essa semana estamos falando sobre os tormentos evitáveis. E teremos palestras, estudos, até o final do mês de abril. Eu vou ler aqui para vocês os nossos temas dos estudos que acontecerão aqui na nossa casa, nesses meses. Eu vou pegar aqui o cartazinho, para a gente poder ler aqui os temas. Olha, dia 1º de abril foi suicídio moral. Hoje, tormentos evitáveis com a nossa querida irmã Elisá. Semana que vem, dia 15, o tema será vidas frágeis, com a nossa companheira Maria Martarelli. Dia 22 de abril, deslizes morais com o nosso irmão Thales Gomes. E dia 29 do quadro, encerramos o nosso painel com o tema complexidades do sofrimento com a nossa irmã Márcia Carinjó. Então, segunda-feira de abril, temas maravilhosos, com palestrantes maravilhosos, que só vem a brilhantar o trabalho da nossa casa, da casa de Francisco de Assis. E hoje, como eu falei com vocês, a nossa querida irmã Elisá está conosco. O tema é Tormentos Evitáveis, o livro Diretrizes para o Êxito. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de João de Angeles, capítulo 16. A nossa querida irmã Elisá é o trabalhador do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E pertinho da gente, né? Na Rua General Marciano Magalhães, no bairro do Morem. O bairro do Morem é um bairro bastante privilegiado. Duas casas espíritas, né? Uma pertinho da outra. Então, com certeza, vai ser uma maravilha. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa palestra da noite, eu vou ler uma pequena página desse livro do Lourival Lopes, que tem por título Sempre Alegre. O Lourival Lopes tem uma mensagem que o título é Feliz Sem Comodismo. Muito interessante o título. Porque amanhã está disponível? Ele diz assim, felicidade não é comodismo. As facilidades exageradas... Por favor, para o companheiro desligar o microfone, está vindo companheiro aí? Está ligado. E aí atrapalha um pouco a nossa leitura. Tudo bem, vamos lá. Vou repetir aqui. Preparo. Feliz Sem Comodismo. Felicidade não é comodismo. As facilidades exageradas, o comodismo e o materialismo prendem o coração, enfraquecem o caráter e deformam o sentido de felicidade. Felicidade é boa ação. E a alegria verdadeira só se consegue com a harmonia interior. Assim sendo, reside a vontade de ganhar sem trabalhar, de exigir responsabilidade somente dos outros, de querer antes da hora ou o que não te pertence, de em tudo levar voltagens, de exigir grande retribuição por pequenos trabalhos ou de colocar a carga doméstica em ombros alheios. Ergue-te. Vence o comodismo e ser feliz. Vencer o comodismo é sair de uma prisão. Então, nesse momento que lemos essa linda página de Loura Evaróvis, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o Médico das Almas, a Francisco de Assis, ao João do Cruz, Jesus Gonçalves, toda essa plena de espíritos, trabalhadores incansáveis da Seara do Senhor. Vamos agradecer a esses irmãos a força, a intuição, a coragem que eles nos inspiram, o exemplo que nos dão do trabalho no bem, para que todos nós possamos nos induir, dessa vontade de crescer, de progredir, de aprender e de servir que Jesus tanto exemplificou para todos nós. E vamos caminhar, seguindo sempre em frente. Sempre prontos a estender a mão àquele que sofre, sempre prontos a dirigir o pensamento de amor para aquele irmão mais sofredor, aquele irmão que se encontra numa situação difícil, transitória, mas difícil. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa irmã Inisaple, seus conhecimentos, a sua disposição de estar aqui conosco, a sua família, o seu trabalho no bem, para que a nossa irmã possa trazer para a gente suicídios, para nos ajudar na nossa caminhada, buscando sempre o alto, como nos ensinou Jesus. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós. Mais uma vez, só temos a te agradecer. A bênção da vida, a oportunidade dessa reencarnação, mas acima de tudo, Senhor, a oportunidade do aprendizado, tão importante para todos nós. Seja sempre conosco, Senhor. Graças a Deus. Minha irmã, você tem até 19,30 para fazer suas reflexões. Se precisar de mais um pouquinho, fique à vontade. Tem mais cinco, dez minutinhos para você cumprir o seu pensamento. Que o Senhor te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está por você. Obrigada. Inicialmente, eu quero agradecer a todos a oportunidade do convite, a oportunidade do trabalho, porque é através do trabalho que a gente vai construir a felicidade. O Lorival Lopes coloca bem ali. A gente quer as coisas caídas do céu, mas a gente tem que entender que nós estamos aqui para construir a nossa felicidade e construir uma vida melhor. Esse título que me foi dado como tarefa essa noite, Tormentos Evitáveis, do livro Diretrizes para o Êxito, quer dizer, a Joana vai mostrar para a gente uma diretriz, um caminho, uma direção para a gente ser bem-sucedido na atual encarnação. Então, se ela fala que existem tormentos evitáveis, a gente começa a pensar, a reavaliar todo o nosso caminho, porque se tem tormentos evitáveis, deve ter tormentos que não são evitáveis na nossa vida. E é um pouco em cima disso que a gente vai conversar aqui essa noite sobre aquilo que a gente pode evitar na nossa vida ou aquilo que já é mais difícil a gente evitar, porque ele diz respeito a uma semeadura de uma outra existência de uma vida passada. Então, quantas coisas que a gente pode fazer no hoje, no agora, para a gente alcançar esse êxito que a Joana de Ângeles está tortendo e vibrando para a gente conseguir, por isso que ela escreveu esse livro, porque há uma possibilidade muito forte da gente ter bom êxito nessa atual existência. Deixa eu só clicar aqui, muito bem, aí a gente vai passar. Tormento é um sofrimento e sem dúvida nenhuma o sofrimento ele pode ser de uma ordem física como uma patologia que pode nos visitar em qualquer momento da nossa vida ou que já podemos até ter nascido com determinadas patologias. Então, o tormento físico ele já pode vir com a gente desde o momento em que a gente nasce, mas ele também pode em dado momento da nossa vida ele nos visitar. Mas nós temos também os sofrimentos morais e é difícil às vezes a gente dizer qual deles é pior em certos momentos da nossa vida. Porque se fisicamente, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de doença, um sofrimento físico qualquer, é claro que a nossa parte moral ela vai estar um pouco abalada pela nossa condição de espíritos imperfeitos que somos. Porque Joana de Ângeles ela nos diz que nós somos um ser integral, ou seja, um ser bio, psico, fóssil, cultural, com necessidades físicas, necessidades sociais, necessidades psicológicas e necessidades sociais. Então, entenda, se nós somos esses seres com essas quatro necessidades, se algumas delas forem abaladas, é difícil as outras não serem também. Pelo menos no nosso atual contexto de, na grande maioria, sermos espíritos imperfeitos. Então, os tormentos, os sofrimentos, eles podem nos visitar a qualquer momento ou já podem vir conosco desde o momento do nascimento. Mas a Joana de Ângeles começa esse texto, esse capítulo, dizendo assim, é comum dizer-se na Terra tudo são tormentos que a sociedade encontra-se perdida e que os valores éticos desapareceram. Informa-se mais que o progresso científico-tecnológico somente trouxe aflições, não havendo diminuído as dores nem as necessidades dos sentimentos humanos. Ora, se a gente for olhar para a história da humanidade, vamos lá olhar na história quando a gente estava lá, todos nós, na Idade Média, que não tinha tecnologia, que não tinha nada. Quem era aquele homem da Idade Média? Já que a Idade Média foi intitulada a Idade das Trevas. Nós éramos pessoas, na sua grande maioria, pessoas trevosas que contribuíam com essas trevas dessa idade, porque a Idade Média tem essa característica porque os seus habitantes naquela época tinham esse nível evolutivo. Se a gente for olhar hoje para a gente, nessa sociedade pós-moderna, a gente vai ver quantas coisas a gente alcançou. Na área da saúde, por exemplo, a gente não morre hoje com tanta facilidade de gripe. Na Idade Média, se morria de qualquer coisa e até muito cedo. Então, se a gente só dá uma pescada, dá uma olhada para trás na nossa própria história, porque a história somos nós que escrevemos com o nosso comportamento, a gente vai vendo logo que essa colocação de muitas pessoas de que os valores éticos desapareceram e que o progresso científico-tecnológico só trouxe aflições, já de cara a gente vai ver que isso não é verdade. Mas, provavelmente, quem diz isso não fez uma reflexão, não faz essa reflexão de que, apesar de hoje nós estarmos num momento cujos valores morais estão bem tumultuados, mas ainda se encontram bem melhores do que na Idade Média. Por quê? Na Idade Média, as pessoas, por exemplo, elas passavam na rua e se elas tinham qualquer problema, elas matavam a pessoa, a pessoa caía ali, tinha um corpo, a gente vinha andando, nem ligava para aquilo, passava por cima e ia embora. hoje, simplesmente, a gente vendo uma criança sendo maltratada, um animal sendo maltratado, a gente grita, porque a gente fica indignado diante do mal. Então, já existe na sociedade atual uma indignação em relação ao mal. Então, não é verdade que a nossa sociedade está pior, ela está caminhando para se tornar uma sociedade melhor. E o progresso científico-tecnológico está facilitando muita gente. por exemplo, a gente aqui está usando o progresso científico-tecnológico. Muita gente talvez não possa estar neste momento dentro de uma casa espírita por N fatores, por problemas físicos, limitações físicas, por problemas socioeconômicos, por distâncias mesmo. então, a gente vê que a tecnologia aproximou a gente, facilitou a gente conhecer outras pessoas, outros assuntos. Então, a gente já vai vendo que esse panorama dessas pessoas não é bem assim. E aí, a Joana de Ângeles coloca, exagera-se, esclarecendo-se que tudo está pior e a paz se encontra com possibilidades remotas, se não impossíveis, de um dia reinar entre as criaturas terrestres. E aí, a gente pensa assim, será? Será? Será que é assim mesmo? Esse panorama de novo na Terra? E aí, eu trouxe um pensamento de um filósofo chinês, o Confúcio, que foi citado também nas obras de Emmanuel, especificamente A Caminho da Luz e Emmanuel por Emmanuel, onde ele fala assim, quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Interessante esse pensamento, porque a gente pensa assim, a gente vai ver nos outros aquilo que a gente traz. E aí, será que a gente está vendo o mal dos outros porque a gente traz o mal em si? Pode ser. Ou porque, pelo menos, em algum momento da nossa vida, a gente já praticou aquele mal e já aprendeu que não deve praticar, então a gente identifica no outro. Ou porque a gente identifica porque ainda faz o mal, aquele mesmo mal que a gente está fazendo a crítica, ou porque um dia a gente fez e hoje está superado na gente. Então a gente já vai vendo que essa lente escura que essas pessoas falam da sociedade, essa lente escura que diz que a paz nunca vai se fazer, de que o mundo está só pior, a gente vê que é uma lente escura que alguém está colocando, que não é bem assim. E aí a Joana, a Joana não é mole não, ela vai dar para a gente, é claro, as causas dessa lente escura. Então ela coloca assim, certamente são reflexões fundamentadas no pessimismo, na revolta ou no desencanto daqueles que da vida somente aspiram ao prazer as sensações imediatas em que se comprasem, não tendo a respeito da realidade ideia exata formulada, o que dificulta o entendimento dos mecanismos existenciais. Então a Joana de Ângeles já está dizendo, quem vê assim tem o pessimismo e no pessimismo a gente vai encontrar a ausência da fé, na revolta a gente vai encontrar a ausência da resignação e no desencanto a gente vai encontrar a ausência da espiritualização porque a gente só se desencanta da vida porque a gente está buscando nas coisas materiais aquilo que ela não pode oferecer para a gente. É a eternidade de uma felicidade e a eternidade do momento. Aqui tudo que a gente vive vai passar porque é um mundo material, é um mundo transitório. Aqui tudo passa, tudo passa, exatamente tudo. Por isso que Jesus nos aconselhou que a gente não acumulasse tesouros que atrás se o ferrugem corrompem, mas tesouros que fossem eternos. então a gente está de passagem aqui para adquirir valores, valores reais como o amor, a felicidade, a paz, a pacificação interna, para que quando a gente partir para a nossa verdadeira vida que é espiritual, a gente levar uma bagagem bem gordinha, bem gordinha para o lado de lá. E é claro que a gente não vai ler passo a passo, mas tudo que der tempo a gente vai pescar porque os textos da Joana são fantásticos. Em uma linha ela diz milhões de coisas. Sem qualquer dúvida, a Terra ainda não é um paraíso e não é mesmo. Nem poderia sê-lo porque os seres humanos que a habitam ainda são atrasados na sua quase totalidade, então ela não coloca todos, mas ela diz na quase totalidade, transitando do instinto para a razão diante de poucos que se encontram em estágio menos penoso, já avançando da razão para a intuição. Então a grande maioria das pessoas que estão encarnados no planeta Terra e até desencarnados, porque essa totalidade ela não está com certeza falando só dos encarnados, mas provavelmente ela também está citando nas entrelinhas dos desencarnados. A maioria de nós ainda vive mais a vida instintiva e ainda não está vivendo a vida da razão e se a gente nem chegou na razão como é que a gente vai exigir de muitos que estão no contexto social vivendo com a gente que eles tenham uma vida mais voltadas para o nível da intuição, da espiritualização, de uma consciência de síntese. É quase que impossível a gente fazer essa solicitação. Somos nós que temos a consciência mais desperta e vamos ter que ajudar aqueles que estão na retaguarda. É da lei do progresso. O progresso diz isso, que aquele que tem mais tem que ajudar o que tem menos. Até porque Jesus disse muito será cobrado a quem muito foi dado. Então ele vai exigir de nós um desenvolvimento maior da capacidade de paciência, de compreensão do próximo. E aí ela fala assim, deixa eu ver se eu boto alguma coisa. É. E aí ela nos chama, né? Quando ela vai falar desses tormentos do mundo, desse momento que a gente está vivendo, a gente entender que a cada dia basta o seu mal. Se hoje a gente está vivendo dentro de uma sociedade tumultuada, com pessoas tumultuadas e equivocadas, faz assim, segue, convive, ama, trabalha, tenha paciência no entendimento de que a cada dia parte do seu mal. Talvez o nosso checklist de hoje foi ter paciência com uma pessoa tão impaciente que estava no trânsito, foi tentar compreender uma pessoa tão violenta, tão impaciente diante de tudo. Talvez foi esse o nosso desafio de hoje, não sei, cada um teve um desafio nessa manhã, nesse dia que a gente viveu. Então, o que a gente tem que entender é que a cada dia basta o seu mal. E aí a Joana de Angelis, ela não vai parar ali, né? Os tormentos que se multiplicam são... Peraí, deixa eu passar lá para o coisa que ali ficou em cima da barra, só para ver se eu consigo tirar um pouquinho essa barra daqui. se multiplicam, os tormentos que se multiplicam são derivados das ambições exorbitantes, né? A ambição exorbitante é a ambição patológica. O que é a ambição patológica? É você querer mais do que você precisa para viver realmente. Porque a ambição no sentido... Ela tem um sentido dela positivo. É bom a gente ambicionar ser melhor. Esse é o sentido positivo da ambição. mas quando a ambição ela passa do necessário, é ali que ela vai nos deixar totalmente desequilibrados, que ela vai se tornar um tormento na nossa vida. Então, ela diz, os tormentos que se multiplicam são derivados das ambições exorbitantes, da gente desejar mais do que precisa. A sociedade diz, tem que trocar, por exemplo, de celular todo ano. O seu celular já é velho, já está equivocado. Tem que trocar de carro todo ano. Não, você não pode ter um carro que não seja do ano, porque, poxa, você tem que se vestir assim, você tem que ter assado, você tem... Então, o tormento multiplica pelas necessidades ilusórias que a gente bota na nossa mente. E a gente só vive flutuando em cima dessa ilusão, dessas necessidades, porque a gente não se conhece. porque se a gente se conhecesse, a gente saberia o que precisa, a gente saberia quem a gente é e a gente não precisa ter o último celular para ser importante, nem andar de carro super novo para ser valorizado, porque a gente saberia que nós temos valores, apesar de tudo. Então, são derivados das ambições exorbitantes que não se convertem em realidade, das aspirações absurdas que não são consumadas dos sentimentos nefastos que dominam a maioria dos pensamentos vis que vão sendo acumulados e vitalizados em todo momento das ações inditosas que se praticam. Esse caldo de cultura materialista, porque viver dentro dessas ambições exorbitantes que a gente se situou, é viver para mamão, é viver para a vida material, é cultuar a vida material, é viver para ela. Então, esse caldo de cultura materialista muitas vezes disfarçado de religiosismo ou de ânsia de espiritualidade egoísta representa o que se cultiva, o que se divulga, o que se tornou prioritário na convivência social. E aí a gente, deixa eu voltar lá que eu sem querer sair, e aí a gente vai esquecer, ah meu Deus, o que será que eu desabilitei aqui? E aí a gente vai esquecer que a lei que regulamenta o nosso comportamento é uma lei chamada de ação e reação. Então, quanto mais a gente viver para o mundo material, mais a gente vai estar dependendo dele para a nossa felicidade. E aí, como toda ação gera uma reação, se eu deposito toda a minha atitude, todo o meu comportamento, todo o meu esforço, toda a minha diretriz de vida para a vida material, é a vida material vai me dar de retorno. Que tipo de valores? Valores que atrassem o ferrugem, corrompem, levam, destroem. E aí eu vou estar sempre frustrada, vou estar sempre atormentada, e isso tudo são tormentos evitáveis, porque eu poderia estar agindo de uma forma diferente, adquirindo valores que atrassem o ferrugem e não corrompem, servindo a Deus e com isso fortalecendo a minha realidade, que é a realidade espiritual, pois que somos todos espíritos. E aí, não sei se eu estou indo muito rápido, vocês me falam assim, bota o pé no freio, bota o pé no freio. Vamos lá. Ela fala assim, o inconformismo, que é o que vai acontecer se a gente só depositar ânsias e busca na vida material, a gente vai viver inconformado, insaciado, porque as coisas da matéria elas passam e logo, logo a gente tem que de novo adquirir para poder ficar saciado, elas são insaciáveis as coisas materiais. Você vê, a gente hoje almoçou, amanhã vai ter que almoçar de novo, por quê? Porque não dá para viver de um almoço só até desencarnar. Tudo aqui na matéria é passageiro. Então, o inconformismo decorrente das paixões primevas, ainda não superadas, induz a revolta quando deveria estimular a realização de ações enobrecedoras. Então, diante daquilo que eu não tenho ou diante daquilo que eu não consigo ter, porque eu não consigo acompanhar essa sociedade confinista, ao invés de eu cair na revolta, eu deveria estar no sentido e na direção da aceitação, da compreensão de que eu sou um ser espiritual e que se hoje eu não tenho é porque não me faz falta ou se eu não tenho hoje é porque eu não mereço ou porque se eu não tenho hoje é porque no passado houve os excessos e hoje eu vivo na escassez. Deveria estar me levando a um processo de reflexão para que eu pudesse engrandecer, para que eu pudesse crescer e não. Muitas vezes a gente cai na revolta, a gente cai no inconformismo e a gente fica frustrado. E aí ela continua. Deixa eu só ver se eu tenho... Não, não tenho não. A auto-insatisfação em face das reflexões falsas sobre triunfo pessoal e conquistas de felicidade empurra para os tormentos que poderiam e deveriam ser evitados, mas que comprasem a quem os vitaliza, aceitando a postura de inferioridade. Então, por a gente não refletir com profundidade ou refletir embasado numa vida material, a gente acaba vivendo dentro dessa ilusão, dessas falsos triunfos pessoais. Porque triunfa aquele que se supera e não triunfa aquele que consegue comprar o carro do ano ou ter o último celular ou, sei lá, ter o melhor emprego do mundo ou ser a pessoa mais rica do universo. Não é isso o que faz a gente triunfar. O que faz a gente triunfar é a autossuperação. Então, a gente anda na contramão à grande maioria da sociedade, segundo a Joana, e é o segundo que a gente vê também. E ela continua assim, os desvios de comportamento a que muitos se entregam porque preferem as aberrações, as atitudes equilibradas. Então, prefere uma vida totalmente na contramão das leis de Deus do que ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, pautadas naquilo que é necessário e não supérfluo, pautadas nas leis de Deus que a gente busca atender a maioria e não viver só para si próprio, buscar a universalidade das coisas, das conquistas. E aí ela continua, geram transtornos íntimos que nada de fora satisfaz, porque a sua é uma sede insaciável desde que transfiram para as sensações grosseiras aquilo que somente as emoções libertadoras podem propiciar. Foi o que eu disse, a gente investe toda a nossa energia de vida na conquista das coisas materiais e quando a gente consegue adquirir, acabou a graça, acabou tudo e já tem outras coisas para adquirir que aquelas já são antigas, já são obsoletas, já são ultrapassadas e aí a gente fica naquele circuito de lutas, de lutas, de lutas e fica eternamente esfaimado, eternamente com fome e sede. Por quê? O que poderia saciar, nos saciar e nos descedentar seriam nos libertar das nossas emoções primevas que ela colocou lá atrás, nos libertar dos nossos vícios, nos libertar das nossas sombras e aí essa autoconquista me daria toda a felicidade que eu estou buscando. E aí ela continua. O caminho da rentidão, o que é o caminho da rentidão? É o caminho das leis de Deus que estão escritas nas nossas consciências e se está na nossa consciência o caminho é para dentro, não é para fora como a gente vem vivendo, essa conquista desenfreada pela vida material. Então o caminho da rentidão que é o caminho da vivência das leis de Deus que só vai poder ser entendido e vivido se a gente olhar para dentro porque está na consciência. Então ela diz o caminho da rentidão é de todos conhecido, não porém trilhado conforme deveria em razão das preferências pessoais e dos enganos em que a maioria se permite dificultando a própria harmonia. Esses enganos que a gente se permite é a busca desenfreada para fora daquilo que só vai saciar e só vai ser encontrado se for olhado para dentro. E aí a gente quer saber, né? Como que eu vou quebrar isso? Porque eu tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar. E como é que eu quebro isso? Vencendo o que a Zoana de Angelis fala tão bem nessa série psicológica. Vencendo a consciência egóica que é o nosso atual momento de consciência ou da grande maioria ou da massa da sociedade que é uma consciência egóica que gera o orgulho e egoísmo que são as duas chagas da humanidade como ela mesmo coloca. A consciência egóica é uma consciência extremista. Ela está sempre levando a gente para os extremos. Ou então ela está levando a gente ou para um comportamento de privação que é um extremo ou um comportamento de excesso. É isso que a consciência egóica faz. Mas como ela disse lá atrás que a gente que o homem a maioria dos homens estão caminhando ainda do instinto para a razão e não da razão para a intuição ainda. Por isso, por essa razão. Então a maioria de nós estamos vivendo mergulhadíssimos nessa consciência egóica vivendo nos extremos da vida. Ela diz que quando a gente começar a viver da razão para a intuição a intuição é síntese é o caminho do equilíbrio a gente vai sair desses tormentos que são evitáveis dessa infelicidade que a gente vem vivendo. Então eu vou dar ali um exemplo vou pegar um desses daí vamos ver qualquer um né a gente podia colocar vamos colocar dentro de uma sociedade nem ter o desinteresse pelas coisas nem da nem das próprias coisas das coisas materiais porque elas são importantes e é por isso que a gente está aqui a gente não pode negligenciar tudo que é material senão a gente morre imagina se eu negligenciar tudo que é da matéria eu tenho que negligenciar por exemplo a comida e a água também que faz parte de coisas materiais então nem o desinteresse que representaria a privação total da vida material e nem viver os excessos que representam esse egoísmo que a gente vê esse consumismo desenfreados as pessoas tem coisas que elas não precisam tem gente que tem roupa dentro do armário que tem etiqueta pendurada e eu falo mas meu Deus essa roupa está com etiqueta aí já tem um ano que você não usa você precisava dessa roupa você não precisava mas tem tanta gente que não tem nem roupa para vestir então nem o desinteresse que representaria a privação a gente não precisa viver totalmente apartado da sociedade até porque a gente seria viveria andrajoso não trabalharia seria um peso na sociedade mas nem viver querendo só ter tudo só para a gente comprar 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 acumular 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 nada disso mas viver dentro de um padrão da autoestima eu sei quem eu sou então eu vou me vestir com as minhas possibilidades me vestir me higienizar dentro das minhas possibilidades entender que isso é importante para a sociedade mas eu não preciso ter luxo eu só preciso estar apresentável para a sociedade mas eu não preciso estar com a última roupa da moda ou com um perfume francês ou sei lá qual o nome que eu vou dar ou qual a melhor marca mas eu preciso estar asseada e vestida de uma forma melhor possível só isso porque o que importa mesmo é quem eu sou mas para eu não viver nenhum extremo nenhum outro eu tenho que saber quem eu sou eu tenho que ter uma autoestima senão eu vou achar que se porque eu estou por exemplo com uma roupa simples eu não tenho valor nenhum eu vou achar isso ou porque se eu não posso ter aquilo ou aquela isso ou aquilo eu não tenho valor então é preciso que nesta sociedade nós saibamos quem nós somos somos espíritos imortais e os maiores valores que nós podemos ter nessa sociedade é o amor ao próximo o amor a si mesmo o amor a Deus acima de todas as coisas isso é o maior de todos a gente trazendo um exemplo eu vou contar uma historinha de Gandhi que eu adoro história diz que certa vez Gandhi foi visitar a Inglaterra e foi numa avenida muito importante da Inglaterra em dado momento Gandhi parou em frente a uma joalheria muito famosa daquela localidade e ficou olhando para aquelas pedras preciosas para aqueles colares e o homem da loja o proprietário olhou e logo identificou o Gandhi e virou e foi até a porta e falou seu Gandhi eu vejo que o senhor está olhando para as minhas joias com tanto entusiasmo e ele falou assim sim eu estou abismado eu estou olhando para as suas joias e estou abismado em pensar que tudo isso está aí mas eu não sinto necessidade nenhuma delas então é a admiração mas não a necessidade do possuir mas Gandhi sabia quem ele era ele sabia que ele tinha importância usando joias ou não usando joias ele guardava a importância não é a quantidade de joias não é a quantidade de roupas caras mas quem somos então o que falta nessa sociedade é o homem se conhecer é saber verdadeiramente que ele é um ser espiritual claro que ali a gente só pincelou alguma postura alguma busca de síntese e ela continua ante essa visão pessimista somente o sol do entendimento a respeito do que é certo e correto pode proporcionar observação real do que está acontecendo no mundo de acordo com as lentes dos óculos da emoção de cada qual a mesma luz se apresenta com tonalidades diversas não porque se altere mas sim como decorrência das tintas que foram usadas na sua elaboração então a Joana de Anche está convidando a gente a tirar os óculos escuros olhar para a vida com um olhar mais espiritualizado então esse mundo tem jeito por quê? porque Deus é amor se Deus é amor é Deus que está conduzindo tudo isso daí no momento pode não estar o ideal que todos almejamos que é um mundo mais pacífico um mundo mais amoroso um mundo mais justo um mundo menos violento mas vamos tirar as nossas lentes escuras para que a gente com a claridade do sol possa refletir a presença divina através dos nossos comportamentos e levar isso para onde quer que a gente for porque é importantíssimo a gente levar essa luz esse esclarecimento esse astral elevado para aqueles que ainda se encontram com as lentes dos óculos bem escuras isso é importante porque a sociedade vai ter uma nova cara a partir do momento em que a gente trabalhar para essa cara ser renovada e eu só posso fazer mudar as minhas lentes vocês só podem mudar as lentes de vocês mas se eu mudo a minha lente tenho uma lente mais clara e levo esse otimismo essa perseverança essa luta esse amor essa paz para a sociedade e o outro vem e leva também a gente começa a contaminar toda a sociedade essa é a nossa contribuição essa deveria ser a contribuição do cristão dentro da sociedade e ela continua o mundo está muito melhor tanto do ponto de vista das calamidades coletivas dos fenômenos sísmicos que vem diminuindo quanto das catástrofes que assolam periodicamente a humanidade hoje a gente até sabe lidar melhor com isso por exemplo se a gente sabe se teve um terremoto aqui pode ter um tsunami ali a gente pode evitar uma série de problemáticas então olha só quanta coisa boa que a gente está vivendo tudo em função da tecnologia e também da globalização que tem o seu lado positivo as informações rápidas facultam uma cúmulo de conhecimentos em torno dos sucessos sempre preferidos por alguns órgãos de divulgação aqueles que são chocantes e perversos sem que se possa decodificá-los e selecioná-los para posteriormente analisá-los então hoje a gente tem a facilidade de ter acesso a tudo mas a gente também pode decantar esse tudo porque é bem verdade que tem muita coisa aí no meio das mídias e é lamentável mas através de um processo de reflexão que a gente deveria ter das informações que vem através das mídias a gente pode decantar e saber reeleger o que é melhor e o que é verdadeiro e correto como ela colocou lá atrás vamos lá eu vou dar uma vou dar uma lida eles são recebidos e absorvidos com sensacionalismo esses que gostam de vender isso dentro das mídias de que se revestem chocando aflingindo e atemorizando o que a gente faz? não curte não fica vendo porque se vê a inteligência artificial vê que a gente parou para dar muita atenção fica botando isso nos nossos canais então não vamos alimentar mais isso vamos passar direto nunca porém houve tanta preocupação com o bem o amor a verdade como nos dias atuais e a verdade e tanto a verdade que a gente está reunindo aqui porque a gente está lutando pelo bem da terra pelo amor na terra pela implantação da verdade embora a superpopulação do planeta em relação ao passado cada vez com maior densidade demográfica são incontáveis os exemplos de abnegação de sacrifício de dedicação ao próximo de iluminação de consciências tem muita gente fazendo trabalho superpositivo na sociedade em relação à natureza aos animais às crianças aos idosos o progresso científico tecnológico realmente não se fez acompanhar pelo desenvolvimento da natureza ético-moral é verdade mas é isso que eu digo quem pode mudar tudo isso somos nós porque nós é que alimentamos as redes sociais então a gente pode permear as redes sociais com coisas éticas e morais não escolhendo o que não é ético e divulgando cada vez mais o que é ético no entanto são inimagináveis suas contribuições em favor da diminuição do sofrimento das deficiências das enfermidades dos desconfortos das aflições que caracteriza algumas gerações passadas é verdade quanto progresso tecnológico são próteses que são colocadas em pessoas que foram amputadas que podem voltar a funcionalidades são enfermidades que já se tem hoje vacina medicação etc e tal que podem ser prevenidas ou podem ser até curadas quantas coisas que a gente está vendo aí os seres humanos encontram-se muito próximos sendo de cada um a opção pela convivência virtual em razão de seus conflitos em detrimento da comunhão fraternal então não vamos criticar que muita gente às vezes o máximo que consegue é ter uma convivência virtual é bem verdade que ela não é substituída pela convivência pessoal mas para aquele que tem dificuldade da sociedade às vezes é um passo para ele começar a se socializar então vamos olhar o lado positivo porém não é substituído a convivência pessoal ele é muito gostosa aquela conversa olho no olho eu ainda admiro bastante a maldade a cobiça exagerada o ódio os interesses mesquinhos as guerras que ainda explodem certa periodicidade na terra são reflexos poderosos das condutas inditosas do passado mediante as quais os seus comentadores de retorno estão mantendo quando deveriam utilizar-se do ensejo para eliminá-los então eu costumo falar assim os países fazem guerras mas o quanto que a gente contribui para essa guerra toda vez que a gente é violento em algum nível a gente está contribuindo e alimentando a guerra eu não posso eliminar a guerra que são feitas e estão sendo feitas em outros países mas eu posso eliminar a violência que está dentro de mim então essa que essa seja essa a nossa escolha vou dar uma puladinha aqui uso indevido e ignóbio que muitos indivíduos enfermos da alma e da mente vem fazendo dos abençoados veículos de comunicação eletrônica de massa como de outras formas não anulam ou não anula as vantagens que eles oferecem nem tisna a limpidez da proposta de facilitar a existência humana auxiliando os tímidos a fazerem amigos e gerarem afeições proporcionando conhecimentos enriquecedores a milhões outros que não disporiam de meios para consegui-los de outra forma então a comunicação a mídia a tecnologia ela é igualzinha a mediunidade ela pode ser usada para o bem ou para o mal é como tudo que a gente tem na nossa mão a gente pode usar tanto para fazer bem quanto para fazer mal mas sejamos nós aqueles que estamos utilizando as mídias as redes sociais a tecnologia para disseminar a palavra do Cristo para divulgar as leis de Deus e também para nos ajudar a nos enriquecer espiritualmente então é uma opção como tudo ninguém é capaz de deter a marcha do progresso e não é mesmo nós podemos conforme a questão 781 do livro dos espíritos a gente pode embaraçar mas a gente não pode deter a marcha do progresso sabe por quê? porque ela é lei de Deus então aqueles que hoje estão fomentando a guerra o mal eles estão embaraçando a lei de progresso mas eles não vão poder deter porque o mal tem prazo de validade o bem não o bem é eterno e ele vai prevalecer mais dias menos dias mas ele vai prevalecer na nossa convivência então a gente não pode deter a marcha do progresso lembre-se sempre disso vale a pena ser bom vale a pena investir no bem quem está com o bem está com a maioria quem está no mal está com a minoria apesar de achar que não é bem assim e quem está com o bem quem está no bem está com Deus está com a maioria quem está no mal está apenas com alguns humanos né que ainda o praticam acreditando que não pode mudar a paisagem terrena nem modificar as estruturas da humanidade evita porém deter-se na censura nas acusações injustificáveis deixando-te afligir por tormentos evitáveis então você não muda os outros mas você contribui para a mudança da sociedade faça o que tem que fazer sempre faz a tua parte tornando-te mais nobre lapidando as tuas imperfeições e crescendo interiormente em conquista de valores morais e espirituais o mundo precisa muito disso de homens melhores vou pular mais um pouquinho vou não porque tem uma surpresinha ali no final ela diz assim à medida que te sintas mais feliz e mais tranquilo perceberás que também o mundo e as pessoas assim estão porque são as lentes dos óculos lembra que a gente falou ali um pouquinho antes alguns slides antes que a Joana de Ancho falou se a gente está de óculos escuros a gente está vendo toda a paisagem da terra escura a gente acha que está tudo ruim está tudo nebuloso está tudo escuro está tudo mergulhado em trevas mas se a gente tira essa lente se a gente faz esse trabalho de buscar as leis de Deus que está dentro de nós se a gente faz aquele trabalho de autoconhecimento e de reforma íntima a gente vai ficar mais tranquilo e mesmo diante das adversidades da vida porque é impossível viver aqui na terra sem adversidades aqui a característica do nosso planeta ainda é de um planeta de provas e expiações então é claro que a gente aqui vai viver a diversidade é claro que a gente vai ter tormentos mas muitos a gente pode evitar e finalizando ela diz assim transformando-te para melhor modificarás toda a humanidade toda porque pelo menos um que és tu já se encontra em um patamar de tranquilidade e de sabedoria diminuindo-lhe a pesada carga e agora eu vou contar para vocês uma historinha que eu vou deixar aqui na tela para vocês diz que um rabino se reuniu com seus alunos e aí ele fez a pergunta como sabemos fazer a pergunta para os alunos como sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa aí um aluno disse assim quando a distância somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro o rabino não ficou contente com a resposta o outro diz na verdade é quando já que sabemos que já é dia é quando podemos distinguir a distância uma oliveira de uma figueira o rabino disse que não então qual a resposta rabino e aí ele respondeu é quando um estrangeiro se aproxima de nós e nós o confundimos com o nosso irmão este é o momento em que a noite acaba e o dia começa então quando a gente for capaz de olhar para o próximo e verdadeiramente sentir ele não importa quem ele seja da onde ele venha mas eu senti dentro do meu coração que ele é meu irmão e eu não vou fazer isso com a humanidade eu não vou fazer porque ele é meu irmão e eu não faria isso com meu irmão é o momento em que a noite do mundo vai se exterminar e o dia vai se fazer então essa era a mensagem que eu consegui extrair desse texto que é um texto muito vasto muito profundo é claro que ele ele permite outros níveis de reflexão mas que a gente possa verdadeiramente ofertar para a humanidade o nosso melhor ser bom mesmo que a gente seja criticado não tem problemas a gente ser criticado que as pessoas zombem da gente por sermos bons por sermos corretos o importante é a gente poder logo mais deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro e ter um sono de paz porque a gente fez tudo que a gente podia ter feito de melhor não o melhor que existe mas tudo que a gente podia fazer de bom naquele dia a gente fez não deixou para o dia seguinte então acho que esse é o tormento evitável é quando a gente já consegue ser bom diante da humanidade quando a gente consegue ter resignação diante do mal da humanidade e entender que se a gente está vivendo esse momento difícil é porque precisamos ou porque merecemos mas com certeza não é por um acaso então acho que eu consegui mais ou menos falar dentro do meu do meu do meu tempo não sei se alguém tem alguma colocação para fazer não sei como é que vocês trabalham exatamente mas aqui estou você pode terminar o compartilhamento tirar da terra posso sim claro pronto nós queremos muito te agradecer NIR por essa linda palestra essa história que encerrou foi linda realmente quando nós pudermos olhar para o outro e ver o irmão um companheiro realmente tudo estará bem equilibrado caminhando maravilhosamente bem então que nós possamos fazer esse esforço né esse esforço de olhar para o nosso irmão e ver né um companheiro alguém igual alguém que a gente possa amar sem pensar sem pensar no concorrente porque é isso que a gente muitas vezes vive né com cuidado o que ele pode tirar de mim a gente tem esse costume às vezes né então eu só tenho que te agradecer minha amiga a casa de Francisco está muito feliz porque o tema de Joana que Joana apresentou você soube traduzir de forma muito linda para todos nós muito obrigado muito obrigado mesmo tá bom e eu quero lembrar os nossos irmãos e nós estamos realizando agora no mês de abril o nosso painel espírita semana que vem dia 15 o nosso tema será vidas frágeis e a expositora será nossa querida irmã Maria Marcorelli do Rio de Janeiro tá bom todos são convidados segunda-feira 18h40 estarem conosco para escutarmos mais um tema tão importante né vidas frágeis quantos de nós temos ainda muita fragilidade em nossos corações e nossos espíritos e precisamos fortalecê-lo para que possamos continuar na nossa caminhada que Deus abençoe a você que Deus te fortaleça e que possamos contar mais vezes com você aqui na nossa casa tá quem não conhece a nossa casa é aqui em Petrópolis no Baldo Morém na rua Pedro Invo 21 nós fazemos o trabalho presencial e online porque temos amigos de várias partes do Brasil e até do exterior então precisamos permanecer com esse trabalho online pra que essa mensagem possa se espalhar né então nós vamos encerrando a nossa noite de hoje e eu vou pedir a minha querida irmã Vera Isaura pra fazer a nossa prece e agradecimento Vera por favor boa noite então elevando nossos pensamentos agradecemos a nosso nosso pai amado a Jesus nosso querido mestre a essa espiritualidade que sempre nos envolve agradecemos por mais esse momento onde crescemos onde podemos entender um pouco mais do nosso caminho de nós mesmos agradecer por esses ensinamentos que Jesus nos traz e agradecer pela condição que temos através da internet de estarmos conectados unidos e aprendendo o tempo todo obrigada Jesus que possamos ter uma noite de paz de harmonia e cada dia estarmos com a nossa vontade maior de sermos melhores e aprendermos ainda mais fica conosco Jesus envolva-nos a todos encarnados e desencarnados boa noite a todos que Jesus nos abençoe e assim seja obrigada muito obrigada muito obrigada obrigada gente obrigada sua palestra muito boa obrigada já conheceu os nossos trabalhos eu vou mandar as nossas divulgações divulgações para a Eni o nosso planejamento e a Eni por favor querida distribui para os amigos do Oswaldo Cruz tá bom? com certeza farei sim muito obrigada muito obrigada beijo gente que Francisco de Assis os abençoe os fortaleça os envolva na sua nuvem de amor nessa energia de amor que Francisco também apresenta para todos nós tchau gente fiquem que o senhor abençoe vou desligar aqui para todos tá bom? Enino muito obrigada querido um beijo no coração tchau 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 tchau